Mais empresas vão poder optar pelo regime super simples na hora de pagar os impostos. A Receita Federal publicou a regulamentação da lei número 147, que amplia as atividades que podem optar pelo regime super simples, reduz a carga tributária e simplifica o recolhimento de impostos. Estima-se que 450 mil empresas sejam beneficiadas pela lei, que começa a valer em 2015. Há mais de um ano, Paula montou o próprio consultório, mas por causa da burocracia e dos diversos impostos, ela ainda não abriu uma empresa para prestar o serviço de nutrição. Com a regulamentação do super simples, planeja ampliar os clientes. Como pessoa jurídica, eu posso fazer parceria com as empresas, fazer um trabalho corporativo e oferecer o meu serviço de nutrição para as grandes empresas. Além dos nutricionistas, outros profissionais da área de medicina, veterinária, odontologia, além de atividades com produção intelectual, foram incluídos no perfil do super simples. Agora são 140 novas categorias e a única limitação é o faturamento de 3 milhões e 600 mil reais por ano. As duas principais vantagens que foram colocadas pelo super simples, uma é a facilidade no processo de recolhimento. Então a unificação das guias e a simplificação do processo de cálculo dos impostos é um grande fator. E para algumas categorias também haverá uma queda dos impostos relativamente ao modelo fora do simples nacional. Com a mudança para o super simples, alguns setores podem pagar até 40% menos impostos. Isso não significa uma queda na arrecadação do governo, pelo contrário. Isso porque com a desburocratização, a expectativa é de que aumente o número de empresas e empregos na base tributável. O prazo para abrir uma empresa passou de 107 para 10 dias. Só na área de advocacia, o número de sociedades formalizadas deve aumentar de 20 mil para 126 mil em até 5 anos. A OAB em Minas estima que sejam criados 450 mil novos empregos. Aquece a economia, circula riquezas e ganha-se o micro empresário, a empresa de pequeno porte e ganha também a administração pública fazendária. A regulamentação do super simples também alterou a forma de cobrança de impostos estaduais. O ICMS, que era cobrado antecipadamente das empresas, agora só será pago na venda dos produtos. A regra vale para vários setores, como de alimentos, roupas, móveis e construção civil.